Muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa junto com Abraão, Isaac e Jacó. Paz e bem, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um Sabor da Palavra, a reflexão diária do Evangelho. O Evangelho que hoje meditamos nos apresenta duas curas, a do empregador do oficial romano e a da sogra de Pedro. Sabemos que muitos judeus tinham dificuldade de enxergar Jesus como o Messias. Por isso, os autores sagrados destacam a vida de Cristo, episódios que demonstram que Cristo é o Salvador não só dos judeus, mas de toda a humanidade. O oficial romano, no Evangelho de hoje, era um pagão e Jesus fica admirado com sua fé. Por isso, afirma que muitos virão de outros povos, Oriente e Ocidente, que não são israelitas, mas que também serão salvos. Contudo, a cura da sogra de Pedro demonstra que os judeus redimidos também serão curados e ganham a salvação. Não importa a procedência nem os pecados de outrora, mas se arrepender e crer que Jesus Cristo é verdadeiramente o Salvador. Para nós, devem também permanecer esses dois exemplos, a fé do oficial romano e o serviço da sogra de Pedro. Fé e obras são prerrogativas dos que seguem os caminhos do Senhor. Deus te abençoe, meus irmãos. Paz e bem. Amém.